Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Hoje nós estaremos respondendo duas perguntas. A primeira seria sobre o suposto nono planeta, cujo muitas pessoas já têm mencionado em outros canais e até mesmo avistado, e também sobre a questão da pergunta se todos os humanos terrestres têm uma origem extraterrestre ou não, ou se todos os humanos terrestres são também extraterrestres em experiência em um corpo humano. Ontem eu recebi uma canalização e eu vou ler juntamente aqui com vocês. Vamos lá. Paz e luz a todos. Há muito tempo vocês me pedem para falar sobre o nono planeta, que tem vários nomes e teorias, mas que é o mesmo. No mundo todo está havendo muitos fenômenos nos céus, bolas de fogo que desaceleram quando chegam no mar, nuvens camufladas que se comportam de maneira não convencional. Mas o foco seria esse suposto planeta, cujo a NASA e outros já observam a sua aproximação do planeta Terra. Na realidade, não é exatamente um planeta, mas uma nave de proporções realmente gigantescas, a qual chamamos de Nibiru, e que, intencionalmente, foi colocada aqui. Essa é uma das etapas que despertará na humanidade indagações. Seus governos sabem da existência de seres extraterrestres inteligentes e trabalham com várias raças, porém, por vários fatores que entristeceriam os teóricos da conspiração, O motivo para nós, por enquanto, não nos mostrarmos a nível global é muito simples. Causaria um pânico, caos, pois a religião ainda domina as massas. E nesse momento, a certeza irrefutável da presença de nossa nave e tripulantes traria caos, suicídios em massa em nome de religiões e deuses, discórdia, queda na economia global e o medo. Medo esse, bem arquitetado pelos filmes de Hollywood, impregnado no consciente coletivo terrestre. Então, por que estamos aqui? Estamos e permaneceremos aqui, para que aos poucos, iremos abrir a mente das pessoas e cada um por si só irá perceber o desperdício que seria um planeta belo, porém tão pequeno, como o planeta Terra, ser o único no universo a ter vida inteligente. E muitas pessoas, independente da crença, dogma ou religiões, estão a cada dia a mais tendo flashbacks e sonhos sobre a sua origem cósmica. Todos os terrestres são alienígenas em corpos humanos? A resposta não é tão simples como um sim ou um não, mas, de forma simples, tentaremos explicar a vocês. Imagine que um brasileiro que não nasceu no Brasil e foi criado na Itália, por exemplo, e adulto tem a linguagem, costume, patriotismo de um italiano. As gerações, nascido e vem nascendo na Itália. Ele seria brasileiro ou italiano? Ele é os dois. Pois, o fato de que ele é um brasileiro, assim como também é um italiano. Pois, o fato de ele ter nascido na Itália, não lhe retira o fato de ser um brasileiro. Seria o que vocês chamam de dupla cidadania. Porém, queremos aqui ressaltar as seguintes questões, levando as próximas linhas para um nível intergaláctico. Imagine que um ser que teve a sua primeira experiência nas Plíades e viveu por eons de tempo nas Plíades venha nascer no planeta Terra. Ele, respeitando as leis da Terra, se esquece, ao menos na terceira dimensão, de tudo o que viveu antes. Justamente para ter a oportunidade de intuitivamente colocar em prática tudo o que é. Sim, pois o ser não está ligado à memória, corpo físico, nem mesmo ao tempo e espaço. Simplesmente é. Dessa maneira, esse suposto ser das Plíades pode sim ter gostado tanto da Terra ou mesmo mergulhado em suas paixões e experiências que se tornou um autêntico terrestre e que mesmo fora do corpo se ligou tanto ao novo planeta, corpo e experiência que nem tem vontade de voltar ao planeta de origem ou nem mesmo partir daqui. Ficando assim, ou por opção ou obrigação, dependendo de suas encarnações, presos na vivência e experiência da Terra. Esses podem sim ser considerados terrestres, independente da origem ou da sua forma. Literalmente, se moldou a energia da Terra, a vida do planeta e tudo o que aqui é. Ou seja, se tornou um autêntico terrestre. A eternidade é muito longa e ninguém na eternidade tem pressa. Outra pequena ressalva. Querer um planeta Terra melhor não o torna menos terrestre, apenas um ser terrestre consciente de querer e principalmente trabalhar para melhorar a vida na terceira dimensão e fazer do planeta Terra e da terceira dimensão um lugar melhor. Agora, existem sim seres aqui usando esse corpo humano e que mesmo sendo grato por essa linda experiência na Terra desejam ardentemente retornar à sua essência de origem e assim explorar novos mundos, corpos e experiências. Esses são os que vocês deram o nome de Sementes das Estrelas. Por que Sementes das Estrelas? Sementes é um singelo codinome para uma essência que ama o planeta mas que não se moldou a ele e que se sente pronto e pronta para relembrar e se reintegrar ao seu eu intermediário e ao seu eu superior e assim continuar auxiliar o planeta Terra agora não mais com o véu do esquecimento e ciente de seu papel neste planeta ou auxiliar o planeta do plano espiritual ou até mesmo de planos físicos na imensidão do espaço. As sementes assim chamadas por vocês estão literalmente brotando. Imagine uma semente no fundo do solo escuro sem saber quem é o que se tornará ou o que a aguarda. Mas mesmo assim ainda com dores em sua casca ela vai se rompendo e essa semente se sente mudando sente-se impulsionada para cima até que finalmente se dá conta de que todo esse processo serviu para trazê-la para uma realidade melhor de si mesma e a imensidão de um novo mundo que a aguardava fora daquele solo escuro de transformações. Então metaforicamente vocês todos são seres sim de dupla cidadania e muitos optarão por continuar terrestres por mais algumas centenas ou milhares de anos. Porém isso não será possível aqui no planeta terra. Mas em outro planeta semelhante a esse e condizente com a vibração desses seres que se moldaram aos costumes e corpos do planeta terra e desejam continuar vivendo as experiências e paixões terrestres. Enquanto as sementes que estão passando toda essa metamorfose elas auxiliarão o planeta terra em um pequeno mas importante passo rumo à reintegração entre as famílias galácticas. Emmanuel a quem vocês chamam de Jesus é por excelência o guardião e Deus do planeta terra e acompanha o processo de várias essências que aqui estão claro prezando o livre arbítrio de todos lembrando sempre que assim como todos vocês ele também esteve aqui em um corpo humano embora híbrido ele passou as mesmas coisas e processos que cada um de vocês passaram chamaremos nessas linhas de terrestres ou humanos para facilitar ele também não se lembrava de imediato quem era ou do que era capaz de fazer ou mesmo o processo de cada um de vocês o mesmo processo que cada um dos humanos passam o que a religião fez ou deixou de fazer isso não é relevante pois nenhum ser que busca realmente a verdade fica ou é enganado por muito tempo e nem mesmo as teias do esquecimento parcial pode retirar a majestade de um ser estelar ao menos é claro que o mesmo se permita sendo assim Nibiru Nibiru está fazendo trabalhos de aguçar a curiosidade dos seres terrestres ou que na realidade estão momentaneamente terrestres e também a nossa nave está trabalhando no campo energético e nos corpos físicos e astrais das sementes estelares há coisas que na terceira dimensão fogem das suas compreensões porém com o tempo para os verdadeiros buscadores essas informações serão em total conhecidas não culpem ninguém por suas escolhas pessoais e coletivas que vocês fizeram e ainda fazem pois a caneta que escreve o destino pessoal e global está sempre esteve e sempre estará em suas mãos lira canalizado por Ariel Espíndola então aqui essa canalização ela vem nos chamar para várias reflexões sobre a nossa dupla cidadania que nós temos que nós somos seres que estamos terrestres mas que a nossa origem ela não é terrestre assim mesmo como Jesus Cristo disse estou na terra mas não sou da terra ou seja embora esteja vivendo uma experiência autenticamente terrestre a nossa essência como a essência de Jesus que é por excelência o Deus deste planeta não é daqui o que é interessante que essa canalização ela nos trouxe como sempre todas as canalizações de Lira nos trazem é a responsabilidade sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes porque muitas pessoas elas têm por costume de terceirizar os seus pensamentos os problemas terrestres e todas as suas atitudes sendo que assim mesmo como Jesus Cristo disse e muitos outros depois dele que todo aquele que realmente de coração buscar pela verdade encontrará e essa verdade será encontrada não em mestres essa verdade será encontrada não no outro mas essa verdade será encontrada dentro de si mesmo porque todos nós sem exceção nenhuma nós estamos destinados a felicidade e ao amor eterno é claro que algumas pessoas e alguns seres extraterrestres de várias e várias dimensões optam por um tempo ou por milhares de anos de viver a mesma experiência sendo essa experiência considerada na dualidade como negativa ou positiva mas que na realidade são apenas experiências ou seja nós somos um eu superior provindo da fonte criadora que tem um eu intermediário e que cria eus presentes como esse que é aqui que vocês estão vendo falando com vocês para viver experiências não só no planeta terra como em outros planetas para que para que depois esse nosso eu presente se junte ao nosso eu intermediário nosso eu superior e assim venha a crescer e a evoluir e a um dia se tornar também um deus como a fonte criadora criando assim como vários outros deuses outros planetas outras vidas e outras essências então mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês e me despeço com muita paz e com muita luz